Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, tem um time aí, lá no Twitter, o perfil deles é o Mario Kart 64 HD, que está lançando um pack de texturas para deixar o Super Mario Kart, quer dizer Super Mario Kart não, o Mario Kart, para deixar o Mario Kart do Nintendo 64 em HD, o trabalho deles aqui está ficando incrível, a gente vai conferir um vídeo aí para vocês verem como é que está ali. Por enquanto o vídeo que tem aqui não mostra o gameplay ainda, ele mostra aquela tela de abertura ali do jogo, então vocês vão conferir ele, eles deixaram aqui essa mensagem recentemente, uau, é tão bonito com os personagens em HD, que me faz derramar uma lágrima, todo personagem está aí, disponível no GitHub right now agora. Não sei se ainda se é jogável, imagino que ainda não esteja jogável, imagino que esteja no começo, vocês vão lançar em forma aí de um patch para você aplicar na ROM, não sei como vai funcionar, tem que procurar mais informações sobre isso. Então vem a informação que resolvi trazer para vocês aí, então vamos dar um play aqui, vamos colocar em tela cheia, até porque se está em HD a gente tem que visualizar em tela cheia aqui, vamos lá então, vamos dar um play aqui, deixa eu voltar desde o começo. A logo da Nintendo aí? Bom, a tela não está 16 por 9, né? O que a gente pode ver ali com os personagens ali, pelo menos na tela de abertura está tudo em HD mesmo. Olha, ficou uma... ficou muito bonita, hein? Os personagens estão bem mais arredondados, né? Como vocês podem ver aí. Talvez isso já impacte na gameplay do jogo, né? Talvez já vai ser, a gameplay já vai ser do jeito que vocês estão vendo aí, imagino que sim. Interessante, interessante. Vamos aguardar aí, vamos ver se vai ficar bom de jogar isso aí. Mas eu imagino que sim. Então qualquer informações, acessem lá o Mario Kart 64 HD. Tem perfil deles no Twitter aqui, está com 6.885 seguidores. Beleza, então pessoal, apenas uma notícia aí do mundo dos games para vocês. Até mais e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.